Se ficou com a madinha, eu gosto Se gostou dos meus carinhos, eu gosto Se ficou por mim, você nunca sente dor Porque o entrego do meu amor Se ficou por mim, você nunca sente dor Porque o entrego do meu amor Uma paixão é como do coração Você não vai sofrer mais não Uma paixão é como do coração Você não vai sofrer mais não Eu voltei na metade dos caminhos Pra entregar todos os meus carinhos Se você gostou de mim, eu lhe direi O meu amor